Goiânia, 13 de setembro de 1987. Os catadores de lixo Wagner e Roberto vasculham uma clínica abandonada na região central da cidade em busca de algum item de valor. No local, a dupla encontra uma máquina abandonada feita de aço e chumbo. Certos de que tiraram a sorte grande, os dois carregam o aparelho até a casa de Roberto e começam a desmontá-lo com o objetivo de vender as peças separadamente. Mal sabiam eles do pesadelo que estava por vir. Foi assim que começou uma das maiores tragédias envolvendo radiação da história do nosso país. O acidente radiológico de Goiânia. Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Castanhari e hoje eu vou contar uma história que parece ter sido tirada diretamente de um filme de terror. Estou falando da terrível história do Césio 137, que aconteceu aqui no Brasil nos anos 80. Esse é um dos maiores desastres nucleares que aconteceram fora de uma usina nuclear. Para vocês terem uma ideia, na escala internacional de acidentes nucleares, que vai de 0 a 7, o caso do Césio 137 é considerado nível 5, ou seja, um acidente com consequências de longo alcance. Esse acidente deixou o Brasil inteiro assustado, ainda mais porque ocorreu um ano e meio depois da tragédia na usina nuclear de Chernobyl. Que inclusive eu já contei a história aqui, eu vou deixar o link para o vídeo de Chernobyl aqui na descrição. E aproveitando, eu já queria pedir para você deixar o seu gostei aqui embaixo. É muito rápido, deixa o gostei, se inscreve aqui no canal, não esquece de se inscrever para você ficar sabendo sempre que sair um vídeo novo. E caso você tenha a possibilidade, torne-se um membro do Clube Nostálgico para me ajudar a continuar produzindo esses vídeos, que dá um trabalhão, envolve muita gente. Então, se você puder me ajudar, torne-se um membro aqui, clicando no link que eu vou deixar também aqui na descrição. Inclusive, um agradecimento a todos os membros Super Sayajin 3, que tornaram esse vídeo possível junto com todos os outros membros. Os nomes desses membros maravilhosos estão aqui. Muito obrigado, pessoas lindas e maravilhosas. Muito obrigado a todos pelo apoio e agora vamos contar a história do pior acidente nuclear que já rolou na história do nosso Brasil. O prédio explorado pelos catadores de lixo tinha sido usado pelo Instituto Goiano de Radioterapia, especializado em tratamentos contra câncer. A clínica havia sido desativada dois anos antes, em 1985. Mas um aparelho de radioterapia, um tratamento que usa radiação ionizante, ou seja, com energia suficiente para alterar a estrutura dos átomos, arrancando um ou mais de seus elétrons, acabou esquecido no local. Simplesmente esqueceram lá, como se fosse um projetor velho. E foi justamente esse aparelho que os catadores de lixo desmontaram na casa de Roberto. Dois dias após iniciarem o processo, a dupla já estava sofrendo náuseas, tonturas e diarreias. Eles não faziam a menor ideia de que o aparelho de radioterapia era o grande responsável por causar todos esses sintomas. Por isso continuaram a fuçar nele. Depois de cinco dias em contato com o aparelho, os catadores de lixo venderam o que restava do objeto para Devair, o dono de um ferro velho da cidade. Ele, imediatamente, mandou dois de seus funcionários, Israel e Admilson, terminarem de arrebentar a máquina em busca de peças valiosas. Dentro do aparelho, eles encontraram uma cápsula com 93 gramas de um pó branco parecido com sal de cozinha que emitia um brilho azulado no escuro. Encantado com o brilho do objeto, Devair tomou a pior decisão imaginável. Levou a substância para casa, querendo mostrá-la para sua esposa, Maria Gabriela. E a história só vai piorando. Logo começaram a aparecer vizinhos e amigos que queriam ver a tal cápsula brilhante de perto. Uma dessas pessoas era Ivo, o irmão de Devair, que pegou uma parte do pó e levou para sua casa. Durante o jantar, ele apresentou o peculiar objeto para sua família. E sua filha, Leide, de apenas seis anos, acabou até mesmo ingerindo parte da substância sem perceber, pois suas mãos estavam contaminadas com o material radioativo. Em poucos dias, todas essas pessoas começaram a demonstrar os mesmos sintomas dos catadores de lixo, como pinturas, vômitos e indisposição. Duas semanas depois, Maria Gabriela, a esposa de Devair, ficou desconfiada de que a substância tinha algo a ver com esses problemas e levou a cápsula para vigilância sanitária. Aí foi descoberto que a cápsula continha um isótopo radioativo de Césio, chamado Césio-137, que é um subproduto de fissão do urânio ou do plutônio. Os núcleos do Césio-137 são altamente instáveis e emitem uma forma de radiação, conhecida como partículas beta, que conseguem penetrar no corpo humano, causando danos muito graves. Mas calma que a coisa não acaba por aí, porque nesse processo de emitir partículas beta, o núcleo do Césio-137 se transforma num outro elemento radioativo, chamado Bário-137. Esse elemento emite raios gama, que são ainda mais nocivos, porque atravessam completamente o corpo de uma pessoa, provocando estragos irreparáveis. As primeiras análises dos cientistas mostraram que tanto o ferro velho como a região da casa de Devair apresentavam altíssimos níveis de radiação. Mas como Devair havia dado amostras do Césio para outras pessoas, essa radiação se espalhou pela cidade e sete áreas de Goiânia tiveram que ser evacuadas. Para piorar a situação, o governo ainda escondeu a causa do acidente. Mais de 112 mil pessoas foram levadas para dentro do Estádio Olímpico, onde passaram por uma triagem, sem receber sequer uma explicação exata do que estava acontecendo. Esse monitoramento mostrou que 129 moradores de Goiânia estavam contaminados de forma grave. Para entender melhor o que aconteceu com essas pessoas, precisamos falar de uma unidade que mede a dose de radiação absorvida pelo corpo, chamada GRAY. Quando você tira um raio-x, você é exposto a 1 milésimo de GRAY, que é algo bem pequeno. Mas entre 1 e 4 GRAYs, suas células sanguíneas já começam a morrer, e ser exposto a mais de 4 GRAYs pode ser fatal. Oficialmente, existem apenas 4 vítimas do caso, e 3 delas estavam diretamente ligadas ao Ferro Velho. Israel e Admilson, os funcionários que desmontaram o aparelho de radioterapia, e Maria Gabriela, a esposa de Devair, foram expostos a cerca de 5 GRAYs cada um, e tiveram hemorragias internas e problemas respiratórios antes de morrer. Mas a vítima mais famosa do caso foi a criança Lady, a sobrinha de Devair, que jantou com as mãos sujas de SESIC. Ela foi exposta a 6 GRAYs, e sofreu danos nos rins, nos pulmões, hemorragia interna e perda de cabelos. Lady chegou a ficar isolada no quarto do hospital, porque os funcionários tinham medo de chegar perto dela. Infelizmente, ela não resistiu e acabou falecendo no hospital. Após a sua morte, cerca de 2 mil pessoas tentaram impedir o funeral, com medo do corpo contaminar a região do cemitério. Assim, ela acabou sendo sepultada em um caixão de chungo lacrado e levado por um guindaste. Porém, mesmo que apenas estas quatro pessoas sejam consideradas as vítimas oficiais, estima-se que mais de 100 pessoas morreram nos anos seguintes devido à radiação. Uma delas foi o próprio Devair, que foi exposto a 7 GRAYs e morreu em 1994, vítima de câncer, 7 anos após ter sido exposto. Outros habitantes sofreram não só graves problemas de saúde, mas também muito preconceito, passando a ser excluídos pelos moradores de bairros que não foram afetados. E como ninguém queria morar nas regiões contaminadas, várias famílias que residiam nesses locais acabaram vendendo suas casas por preços muito abaixo do que valia. O caso foi parar na justiça e, em 1996, três médicos e um físico ligados ao Instituto Goiano de Radioterapia, a clínica que abandonou o aparelho, foram condenados por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar. Porém, dois anos depois, as penas foram extintas por um indulto do presidente Fernando Henrique Cardoso. Hoje, os rejeitos do Césio 137 estão enterrados em duas caixas de concreto na região metropolitana de Goiânia, junto com outras 6 mil toneladas de material contaminado. Nesse local, funciona o Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, que realiza pesquisas e monitora os efeitos da radiação na região. Os especialistas garantem que não existe mais risco de contaminação no local. Mas muitas pessoas do local ainda têm muito medo da radiação. E não é pra menos. Afinal, saber que um acidente nuclear que afetou a saúde de mais de mil pessoas aconteceu do lado da sua casa, é algo muito difícil de esquecer. E esse foi o vídeo explicando o acidente do Césio 137. Se vocês gostaram, quero que eu faça mais desse tipo de vídeo. Deixa o seu gostei aqui embaixo para eu saber. Se inscreva também no canal, me siga lá no Instagram, arroba Fê Castanhari, tá? Pra acompanhar as novidades, coisas que eu não posto aqui no YouTube, eu posto só lá no Instagram. E calma, não vá embora, porque você pode clicar aqui pra ver o nosso último Nostalgia Animado sobre os efeitos da bomba atômica. Tá muito legal. Veja também o nosso vídeo sobre a história de Chernobyl. E veja também o último Nostalgia Animado sobre o grande problema do lixo no mundo. É um vídeo também muito legal. Clica aqui. Obrigado pela audiência. Um beijo pra vocês.